Estamos ao vivo, estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma live, mais uma quinta-feira aqui ao vivo, diretamente de São Paulo, o Leonardo Gonçalves, um dos mentores da Black Bankers, mentor de produtividade, performance, gestão de tempo, e hoje é o dia do spoiler, hoje é o dia de nós vivermos juntos aqui uma experiência. Igor Rodrigues, boa noite, irmão, boa noite, galera, como vocês estão? Tudo bem? Pra cima, vamos pra cima. Como é que você tá? Como é que vocês estão? Quem aí tá animado? Quem aí está animada, ansioso? Quem esperou por essa live? Quem deixou na sua agenda essa live? Inclusive, vou até anotar aqui um tópico e eu vou fazer um pedido pra vocês já, um tópico pra gente falar, agenda. Essa live, galera, esse bate-papo aqui, ele precisa ser um bate-papo rico, rico, rico. O que é um bate-papo rico? Onde há participação, onde tem troca, onde eu consigo dar aqui o meu melhor conteúdo. A gente vai espiar ali a galera dos Rockets também, vocês vão entender o que é o Rockets e que vocês também me tragam as dúvidas, me tragam assuntos pra que eu possa ser muito mais específico naquilo que faz mais sentido pra vocês. Bom, vou tomar aqui uma vitamina, né, pra dar aquela abastecida, né, nunca pode ficar sem comer, galera. Alimentação também é muito importante, você quer ter performance, mantém o seu sono, sua alimentação e a sua água em dia, todos os dias. Bom, tô acabando uma aula da faculdade, já volto aqui, estou ansioso. Show, irmão, vai lá, acaba essa aula e vem pra cá. Quem tá nessa live comigo, me falem o nome de vocês, a cidade de vocês, o banco de vocês. Lembrando que, lembrando que, este lugar que nós estamos aqui, cara, é muito legal. É um lugar de aprendizagem, é um lugar de você entender o que é a Black, como que é a Black por dentro. Eu vou te mostrar hoje, eu vou te explicar o que é o Rockets e a gente vai aprender junto. A gente vai entender algumas coisas juntos. O tema aqui é uma experiência Black, não é? Pois é, vocês vão ter experiência Black. O que é o Rockets? Rockets? Ó, e Vinícius Antônio João, Mato Grosso, Bradesco, show. Qual o seu cargo, Vini? Fica aqui com a gente que vai ter muita coisa legal, irmão. O que é o Rockets? A tradução de Rockets é Foguete, né, Rockets. Foguetinho, aquele foguetinho do... De emoji, né? É um foguetinho. Coloca aí foguetinho aí. Coloca foguetinho aí. Vamos colocar nesses comentários aí foguetinho. Tem o Kaique de Guarulhos, São Paulo, show. Tá em casa. Vinícius Ribas da Caixa, bem-vindo, muito bom. E o que é o Rockets dentro da Black, galera? Os nossos foguetes, os nossos alunos ali que despontam, que fazem o que tem que ser feito, que entendem tudo do banco, as regras e métricas e jogam o jogo do jeito que tem que ser jogado. Esses nossos alunos e nossos líderes, nossos monitores, né? Ou seja, os nossos personagens Black, galera que acompanha a turma ali no dia a dia, a evolução, dá suporte, dá apoio. A gente se junta junto com os alunos e faz um bate-papo. E todo mundo participa. Todo mundo fala um pouquinho. Todo mundo conta ali o que tá passando, o que tá rolando. Então, vamos dar uma espiada? Espiada rápida aqui. Olha só, vou compartilhar minha tela com vocês. Adicionar a transmissão. Aqui a galera, olha que legal. Aqui a galera, vocês estão vendo minha tela? Confirma. Aqui a galera do Itaú. Só tem gente aqui do Itaú fazendo troca, batendo papo. Tá sem áudio, eu sei, tá? Mas já já a gente coloca um pouquinho de áudio, pega alguma coisa de lá, tá bom? Estão vendo minha tela? Dá pra ver? Me deem esse retorno aqui, me deem esse retorno. Sim ou não? Hum, vamos ver. Ah, foguetinho. Que legal, que legal. Bora de foguete hoje. Hoje a interação aqui é de foguete. Hum. Até porque, galera. Pra estar aqui, né? Uma quinta-feira. Não sei onde vocês estão, mas em São Paulo tem pio gostoso. Um friozinho ali chegando, sabe? Quando o inverno vem chegando ali, aquele friozinho, aquele autônomo gostoso. E, pô, tá aqui nesse tempinho que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, inclusive nada, né? Vendo Netflix, vendo a novela, alguma coisa, jornal. E vocês estarem aqui, eu valorei isso demais. Já começo agradecendo o tempo de vocês. E sim, isso é um sinal de que vocês querem voar na carreira de vocês. Vocês querem também ser rockets, né? Então vamos lá, galera. Começar o nosso conteúdo aqui, beleza? Como vai ser a dinâmica de hoje? Eu vou apresentar pra vocês o que tá rolando em cada banco, tá? O que tá rolando ali em cada sala nossa. E a gente vai pegar uma dúvida ou outra que a galera tá comentando, que a galera tá falando, e a gente vai tirar essa dúvida aqui, beleza? A gente vai bater essa dúvida, vai fazer um bate-papo. E quem aqui vai participar comigo? Vamos lá. Fala. Fala eu. Fala assim, eu quero participar aqui nos comentários. Quem vai ficar comigo aqui? É um bate-papo rápido também. E outra coisa que eu peço. Eu quero as dúvidas de vocês. Eu quero que vocês me traguem as dúvidas de vocês. E aí? Quem vai me trazer dúvidas? Vamos lá. Quem vai dividir esse lugar hoje comigo aqui? E vamos lá. Ativar o áudio. E a primeira sala que a gente vai entrar... Ô, o Frazão aí. Eu, eu, eu. Grande Frazão. Grande abraço, irmão. Eu vou ligar o áudio e começar pelo Itaú. Tá bom? Quem daqui, nessa live, é do Itaú? Vinícius era caixa, Kaique é Guarulhos. É Guarulhos, ó. Ele não falou, né? Você não falou de onde você é, hein, Kaique? Você me enrolou aqui. Você falou de onde você é. Você não falou qual o seu banco. Me fala do seu banco. Quem é do Itaú daqui? Hum, 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 hum. Bom, o que eu preciso fazer para trabalhar com você e tal? Vamos lá. Parece que vocês já ouvem o áudio, certo? Eu comecei a fazer isso. Aí me chamaram. E depois eu descobri que a minha gestora... Olha que legal. Nossa, que engraçado. Você se inscreveu, a gente chamou e a sua gestora atingir cada que for. Então, foi bem legal, porque eles viram uma atitude, sabe? O que eles disseram lá... Recém-chegado ao Itaú, olha que legal. Ó, vamos lá. Essa daqui... Deixa eu abrir minha câmera aqui. Essa daqui é a galera do Itaú. A Ju tá falando agora, que é gerente personalité. A galera aqui, ó. ENP, GR, gerente geral, gerente atendimento, gerente agência. Ah, faz uma graduação, sabe? Eles querem ver essa atitude nossa de todo mesmo, sabe? Na teoria e na prática, como foi o Testa. Entendi. No meio da Testa, toda a carreira, né? Entendi. Exatamente, exatamente. Igual o Testa. Poderia ter visto e não falo nada. Não precisava, mas aquilo me encontrou. Eu falei, tá merda. Ele é uma pessoa pública, poderia ser outra pessoa que eu não conhecesse. Vamos lá. Quem daqui entendeu o que tá rolando aqui? Ela falou de atitude de dono, né? A Ju falou. Atitude de dono. Ela tá falando de protagonismo, de ter uma postura de atitude de dono. Por quê, galera? Vamos lá. Pô, eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro, né? E o que acontece? Nesses 12 anos, desde lá da caixa, quando eu fui jovem aprendiz, eu sempre tive o hábito, sempre tive ali a capacidade de ter a dor de dono. O que acontece? Tem gente que acredita que só porque o banco é poderoso, né? O banco tem dinheiro, o banco é poderoso. O banco, ele pode pagar por algumas coisas. Não precisa zelar do seu ambiente de trabalho. E é muito ruim isso, sabia? Vou até colocar aqui. Deixa eu ver se dá pra colocar alguma coisa aqui. Dor de dono. Vou colocar aqui pra gente ter um bate-papo guiado. Dor de dono. Exibir. Dor de dono. Show. Estão vendo? Me dê aqui um feedback. Me dê um feedback. Como eu volto os comentários aqui? Voltei. Galera, a gente tem que entender que a todos os momentos, quando nós estamos no banco, cada folha sulfite é importante. Cada caneta é importante. Cada papel no chão é importante. É importante que a gente zele do nosso local de trabalho, que nós prezemos, não sei nem se existe essa palavra, mas que nós sempre estejamos ali prezando o nosso ambiente de trabalho e, dessa maneira, a gente possa fazer o melhor possível lugar pra que as pessoas o habitem, pra que as pessoas façam desse lugar a casa delas, pra que seja um bom clima organizacional, um bom clima corporativo. E tem muita gente que não tem isso, tá ligado? Cara, tem muita gente que não sabe, tipo, diferenciar uma coisa que é o seu profissionalismo com outra coisa que é o que você tem dentro de você, além do seu profissionalismo, que faz você ser o melhor profissional. Como ética, como caráter, como cuidado, como zelo, que está dentro do dor de dono. Eu cansei de ver pessoas ao longo da minha carreira levando pacote de folha sulfite pra casa, sabe? Porra, caraca, velho, é sério isso? E eu cansei de ver, eu cansei de ver pessoas usando a instalação do banco ou as instalações do banco pra uso próprio. E tem problema zero desde que você tenha bom senso. Ah, eu preciso imprimir um trabalho da faculdade, um treinamento, de um curso, de alguma coisa, de uma planilha, beleza. Clima, você sabe ali, você tem um bom senso. Agora, ficar levando pacote de 500 folhas pra casa, porra, faz sentido, galera? O que eu tô falando pra vocês? Esse foi o primeiro insight que a gente pegou ali dos Rockets. Eu vou mudar agora de grupo, eu vou lá pro pessoal da caixa, pra gente pegar algum outro insight, pra gente pescar o que tá rolando ali, o que tá acontecendo na sala. Deixa eu mudar de link aqui. E dessa forma, Rockets. Depois a gente vai pro Santander, tá? E dessa forma a gente vai fazer o nosso bate-papo. E se vocês tiverem dúvidas de dia a dia, de postura, de que fazer, de como fazer, fala comigo que aqui agora, nos comentários, vamos bater esse papo, vamos ter essa troca. Entendeu? Isso que é o Rockets, é a gente ter troca, é a gente fazer um bate. Isso é ser black. É você estar com pessoas que querem crescer também. Pessoas que estão ali junto com você e falam, meu, vamos pra cima. Como é que faz isso? Eu tô com dificuldade aqui, eu tô com dificuldade ali. Eu não entendi direito esse negócio. O que será que eu passo? Entende? É essa contribuição, é esse tipo de contribuição que faz qualquer pessoa que esteja disposta e procurando o crescimento na carreira, acontecer o crescimento. Entende? Então, galera, é um bate-papo muito sério o que a gente tá fazendo aqui. É um bate-papo muito sério. Se você entendeu o que eu tô dizendo aqui, você já vai começar a tomar uma outra postura na sua carreira, no seu dia a dia. Entende? Então, galera, é muito importante. Faz sentido? Entenderam? Vamos ver o que tá rolando nos comentários aqui. Olha as minhas aqui. Recém-chegada no Banco do Estado. Olha que legal. Rio Grande do Sul. Já fui da galera do Itaú também. Olha que bacana. Olha que bacana. Seja muito bem-vinda. Seja imensamente bem-vinda. Eu já entrei aqui na sala da Caixa. Já vi que tá rolando um bate-papo legal. E tem uma pergunta bacana aqui do Frazão. Wagner Frazão. Léo, qual a diferença dos treinamentos da Black comprados aos treinamentos dos bancos? Ah, comparados aos treinamentos do banco. Pô, fácil, fácil, fácil de responder. Galera. Easy Beer. Olha que legal. Ah, eu gostei disso daqui. Gostei disso aqui, hein? Gostei disso daqui. Galera, qual que é a diferença dos treinamentos da Black comparados aos do banco, né? Bancos têm bons treinamentos? Sim ou não? Escreve aí. Te dá cinco segundos pra você escrever pra eu falar. Até o delay chegar, aí depois você já dá pra mudar de opinião conforme que eu falar. Cinco. Quatro. Três. Três segundos e esse eu vou tomar um negócio. Sim. A minha resposta é sim. Os bancos têm ótimos treinamentos. Eu fiz parte da Caixa Econômica, eu fiz parte do Bradesco, eu fiz parte do Santander, beleza? Os três têm ótimos treinamentos. A Academia Corporativa são excelentes. Tem videoaula, né? Tem o como fazer, tem situações simuladas. No Bradesco a gente chama de treinete, né? Treinete. No Santander, a gente chama de Netcurso. E cada banco vai ter sua nomenclatura. Mas todos é uma academia corporativa, né? E o que acontece, galera? O que acontece? O grande problema não é a qualidade do treinamento. Isso é importante? É. Muito importante. Mega importante. Mas não é o mais importante. A qualidade do treinamento, ela é menos importante do que a execução desse treinamento. E a gente tá falando aqui com os seres humanos e de seres humanos. De um ser humano para outros e com outros. O que acontece? As pessoas, infelizmente, têm um péssimo hábito de começar as coisas e não terminar. Beleza? Galera, me corrijam aqui se vocês acharem que eu tô falando besteira. De começar as coisas e não terminar. Tenho o péssimo hábito de querer pegar atalhos. Tenho o péssimo hábito de, hoje, de uma forma geral, não se organizar. Um outro assunto que eu vou falar com vocês aqui que tá anotado é sobre agenda. De não se organizar. E quando a gente vai ali pra um treinamento corporativo, pra uma academia de treinamento de algum banco, a rotina a gente sabe que é corrida. Teve épocas que o Bradesco deixava fazer em casa, o pessoal começou a processar, pedindo hora extra, tal, que eu não concordo também. Eu acho uma opção ruim. Acho feio quem faz isso, pra ser bem sincero. Eu nunca processei nenhum banco e nem pretendo processar nenhum banco. E aí, só dá pra fazer no horário de trabalho. E aí o banco fala, ah, tira uma hora, meia hora, uma hora do seu dia pra você fazer o treinamento. E aí, muitas vezes, o gestor fala, beleza, vai fazer. Muitas das vezes, o gestor fala, cara, não vai ter esse tempo. Você vai ter que se virar aí, entrar mais cedo, sair mais tarde, tira 10 minutos por dia, tal. Aí tem muita interrupção, não consegue fazer uma boa gestão de tempo. Tô falando besteira, galera. Frazão, tô falando besteira. É por aí. Hum. Agora acabou. E o resultado é que as pessoas dedam no treinamento. É chato, é triste de falar isso. É desconfortável de falar isso. Eu não gostaria de estar falando isso aqui. Mas a grande verdade é essa. As pessoas dedam nos treinamentos. O que é dedar? Vai passando tela. Vai passando tela. Tô mentindo, galera? Estou mentindo? As pessoas vão dedando porque tem que cumprir. Porque é uma trilha obrigatória. Eu vou fazer um paralelo aqui com o seguinte. Existe a escola formal. Existe a faculdade. Existe o curso técnico. Existe mentorias, treinamentos. E praticamente cada um era uma fase da vida. Todos nós aqui já passamos pelo ensino regulamentar. Trezinho, fundamental, ensino médio, ensino técnico, faculdade. A maioria de nós já chegou nesses níveis pós-graduação. E quanto maior o nível, é maior o nível de consciência das pessoas que fazem esses treinamentos. De que ela está fazendo aquilo que ela quer, que ela gosta. Na faculdade, antes, na escola, as pessoas praticamente vão obrigadas. Beleza? As pessoas praticamente vão obrigadas. O que acontece quando as pessoas vão obrigadas? Vai pra... Vou lá. Vou lá, vou fazer lá alguma coisa. Que geralmente é qualquer coisa menos estudar de fato. Muitas pessoas... Show, irmão? Seja bem-vindo, Igor. Seja novamente bem-vindo. Muitas pessoas vão pra estudar. Mas se comparar com a maioria, é muito pouco. Muito pouco são aqueles comprometidos. Aí quando você sobe o nível, as pessoas têm mais vontade. As pessoas têm mais desejo de estar onde estão. Geralmente na faculdade, como é o ensino superior, quando as pessoas são mais velhas também, não saem direto da escola e vai, as pessoas têm mais desejo de estar ali. Então tem mais qualidade. Quando as pessoas vão pra um curso, geralmente, pós-graduação, né? Um MBA, por exemplo. Uma pós, um MBA. As pessoas já têm um nível de consciência, um querer estar ali diferenciado. As pessoas querem estar ali. Estão pegando minha analogia? Estão pegando? Em resumo, eu tô falando assim pra você. Respondendo frasão direto aqui. O curso do banco é muito bom? É. Mas as pessoas muitas vezes fazem obrigados, sem acompanhamento. Então vamos lá. Já não quero estar aqui. Já ninguém me acompanha. O meu próprio líder, na maioria das vezes, não me apoia. O tempo é escasso. Não é? Por mais que a qualidade seja boa, as transformações não acontecem. Por quê? A pessoa tá lá meio que na escola, meio que obrigado. É obrigatório. Então vamos dedar esse negócio. Vai, próxima. Ah, lá vai de dinheiro. Isso eu já sei. Ah, 12.908. E pau. E passa. E não aprende porra nenhuma. Desculpa a minha sinceridade. Frasão, desculpe a minha sinceridade. Mas é isso que acontece. Yasmin colocou aqui. É mais pura verdade. Já na mentoria, não tô falando aqui só da Black, tá, galera? Vou falar da Black também, mas não é só da Black. Mas na mentoria, quando você escolhe fazer a mentoria, quando você compra, você paga, você vai se dedicar. O nível de consciência do eu preciso disso é 10, 15, 20 vezes maior. Você tá ali porque você quer. Você faz com prazer. E aí, por mais que você tente, vez ou outra, e dá uma desviada do caminho, porra, eu não sei se, caraca, tá foda, muita coisa e tal. Aí, agora eu vou falar da Black. Aí, os nossos monitores, os nossos personagens Black, né? O que é um personal na academia? Personal na academia é aquele que te cobra, que, meu, você vai treinar sim. Você vai fazer sim. E no final do treino, você fala, nossa, obrigado. Obrigado por estar na minha vida. Obrigado por me puxar. Porque eu não poderia deixar de vir e eu ia deixar de vir se não fosse por você. O meu treino ia ser muito ruim se não fosse por você. E o personal Black, ele faz a mesma coisa. É isso que o personal Black faz. Ele não deixa você parar de fazer o que você tem que fazer e depois você agradece. E o resultado disso é que você cresce. O resultado disso é que você é promovido em tempos recordes. Hoje eu postei lá nos stories da Black. Hoje eu postei no Instagram da Black Bank. Depois vocês vão lá e vê um aluno nosso, um mentorado nosso, falando sobre isso. Quem é do Bradesco aqui, galera? Fala eu. Ele foi promovido, vou até colocar na tela pra vocês. Ele foi promovido no Bradesco, assim como eu também fui. Em tempo recorde. Enquanto outras pessoas demorando muito pra ser promovido, ele chegou, opa, foi lá, fez e bum! Cresceu na carreira, em sei lá, um ano e meio ele cresceu o que a galera não crescia. Eu vou colocar na tela, tá aqui já. O que a galera não crescia há anos. Há anos. Entende? Então assim, essa é a diferença. É velocidade. Além de estar onde você quer estar, fazendo o que você quer, as pessoas não deixavam você parar, você ter ali uma galera, um batalhão ali com você, vamos junto, vamos pra guerra, vamos fazer. Porra, mas tá difícil aplicar, mas vamos. Aí você pega um parceiro de responsabilização e fala, vamos junto, vai. Por exemplo, todos os dias, nas últimas duas semanas, você tá tendo aula de seguro todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sem falhar, um. Todo dia tem aula de seguro com o nosso Rafael Mello, com o nosso expert, nosso brabíssimo, monstro, gigante. e eu vou colocar inclusive um áudio aqui pra vocês ouvirem, de um feedback de um aluno nosso. Na verdade eu não vou colocar não, que esse eu não pedi autorização, mas esse daqui eu pedi autorização e eu vou mostrar pra vocês, olha que legal. Boa noite, galera. Mais um T8 da Turma 8 promovido aqui. Sem precedentes na minha agência. A maioria dos meus colegas só conseguiu depois de três ou quatro anos. E eu, com um ano e meio, já consegui. Isso é ser black. Agradeço muito a todos vocês, principalmente ao Testa e, porra, muito obrigado, Bruno. Ao Leonardo Gonçalves, eu mesmo, que são pessoas que eu aprendi muito esse ano. Nunca desistam e nunca deixem de acreditar em si mesmo. Tudo é possível. Vocês conseguiram ver? Vocês conseguiram ver? Me dê aqui um retorno. Vocês conseguiram? Vocês estão vendo a tela? Deixa eu tirar a tela aqui e voltar. Vocês entendem isso? Vocês entendem a diferença? Frazão, obrigado pela pergunta. Vocês entendem, galera? O porquê que faz diferença você ter pessoas juntas pra fazer aquilo que você faz pra ir junto, pra somar forças. Beleza? Ah... Vamos lá. Igor, Igor, Igor. Eu não tenho experiência profissional na área. A única bagagem que eu tenho é a CPA 20. Minha dúvida é consigo aprender do zero com a Black? E qual o diferencial da MBA de vocês? Ótima dúvida. Ótima dúvida. Ótima dúvida. Muito bom. Vamos antes. Tô igual aqui. Vou chamar o comercial. Não é isso. Mas vamos antes. Eu posso, Igor? Me responde aqui. Antes de responder a sua pergunta, que vai ser uma resposta boa também, eu posso... Eu posso dar uma espiada? A gente pode dar uma espiada no que tá rolando na caixa? Lá nos rockets da caixa? Vamos espiar? Vamos? O que vocês acham? Vamos lá. Vou deixar a dúvida dele aqui. O que vocês acham? O que vocês acham? Fala sim ou não. Vamos espiar? Coloca ali. Vamos espiar? Ou responde o Igor? Vai. Dez. Nove. Oito. Gole d'água. Cinco. Aí eu vou decidir, hein? Quatro. Três. Dois. Um. A dúvida tá na tela. A gente vai responder aqui o Igor e depois a gente vai dar uma espiada. Entendeu? Pode ser? Ok? Então vamos. Sim, claro. Agora eu fiquei na dúvida. Igor, eu vou te responder, tá? Vou te responder. Vamos lá. O que acontece, irmão? Não ter experiência profissional na área significa o quê? Você trabalhava com o quê antes? Você trabalhava com a área de vendas, com a área de desenvolvimento, de algum projeto? Porque a pergunta foi, eu não tenho experiência profissional na área, a única bagagem que eu tenho é CPA 20. Minha dúvida é, eu consigo aprender do zero com a Black? E qual o diferencial do MBA de vocês? Beleza? Seguinte, CPA 20, hoje, de verdade, tá? Pra entrar no banco é legal? É. É legal. A gente costuma dizer aqui na Black que certificação é uma carta de intenção. O que é uma carta de intenção? Qual que é a real intenção que você tem ao tirar uma certificação? É passar uma certificação? A gente chama aqui carinhosamente de rato de prova. É você acertar as questões, fazer um esqueminha ali e tal, decorar, fazendo decoreba, simulado, 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 decorei, bum, fiz a prova, passei, aê! Tá bom. Senta aqui, me fala de mercado. Aí, trava. Ai, caraca, como assim? Tá, me fala aí o que tá acontecendo na economia. Como fechou a bolsa hoje? Quando tá a Selic? Qual foi o business cycle, o último business cycle? Quanto tempo durou? Entende? É... Não entende isso, tá? De maneira alguma, Igor. Como uma crítica, pelo amor de Deus. A gente joga muito aberto aqui. Mas, sim, como um caminho. Tá bom? Certificação, galera, pra entrar em banco, é necessário. É legal, né? É lei, é legislativo, precisa, é mandatório. É regulamentar. É o mercado regulamentar. Mas, não é o que vai resolver a sua vida. De repente, se você chegar pra um gestor e falar assim, Igor, se eu fosse o gestor, tá? Tem gestores aqui? Participa comigo se tiver. Se você chegar pro gestor e falar assim, cara, eu sei zero, zero, não tem certificação, sei zero de mercado financeiro, sei zero, tô louco de vontade, tô cheio de vontade de aprender, mas hoje a minha situação é o seis zero. Mas eu tô com sede, eu tô com garra, eu quero crescer, eu gosto da área comercial, eu gosto ali do dia a dia, eu gosto mesmo de movimento, eu gosto da parada maluca ali, que é ser comercial. Eu gosto de vender, e por mais que eu não seja um bom vendedor, eu quero aprender. Eu quero fazer isso. Esse é um caso. O caso dois é chegar no gestor e falar assim, bom, eu tenho CPA 20, e pô, e é isso aí, eu teria CPA porque eu quero entrar no mercado, e é isso. que só tenho CEA, eu tenho CEA, tá, mas você sabe do investimento? Eu só tenho CEA aí, até se falar um pouco e tal. E aí? Qual você prefere como gestor? Eu com certeza pego um cara sem certificação, cheio de sede, e falo, cara, vai tirar, nem que for uma CPA 10, vai tirar. Entende? Vai tirar. O mercado ainda valoriza a certificação, Léo? Sim. O mercado ainda valoriza, e valoriza muito a certificação, o mercado de diploma, a galera gosta, mas não é isso que vai mudar o seu jogo, irmão. E aí, respondendo aqui, tem zero experiência. Beleza. Mercado financeiro é pessoas. Se você entender de pessoas, se você entender sobre gatilho mental, vendas, persuasão, pessoas, encantar o seu cliente, falar bem, sorriso no rosto, você não precisa ter experiência nenhuma. Experiência zero você tem que ter na sua área. No caso, o banco. Na área que você quer. No mercado financeiro. Beleza? Minha dúvida é, eu consigo aprender do zero com a Black? Perfeito, sim. Tanto o banco, tanto o movimento do dia a dia, o que é um banco, como fazer, como se portar, quanto que a base do método Black é simplesmente a base do método Black, como você fazer ali, né, o encantamento ao seu cliente, o controle emocional, a inteligência emocional, sabe? Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês, o... 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 tentar abrir aqui. A plataforma da Black pra vocês olharem ela por dentro. Só pra vocês entenderem do que a gente tá falando, tá? Vamos ver... Black Flits. Deixa eu pegar aqui. Só pra vocês entenderem. Galera, vocês concordam com isso que eu tô falando? Vocês concordam? Vocês... não precisam entender de mercado financeiro. Não é isso que vai mudar o jogo de vocês. E sim o que vocês transformam. O cliente que vocês atendem e como vocês atendem esses clientes. como você lida. Qual é o seu conhecimento ou a sua vontade de conhecer mais sobre pessoas, sobre negócios. Fazer o seu CPA 30 muda a vida. O que é o CPA 30? Caraca, parceiro, acorda. Estude minimamente 30 minutos do seu dia, todos os dias, pra você crescer, pra você evoluir, pra você buscar o seu lugar ao sol. Beleza? Esse é o CPA 30. E quais são os quatro pilares do CPA 30, Léo? Primeiro, estude produtos do seu banco. Dois, estude produtos da concorrência. Três, estude mercado financeiro. E quatro, estude o mercado empreendedor, mercado de negócios. Galera, eu tô dando pra vocês aqui a base do que é a Black, tá? Eu estou dando aqui pra vocês a base do que é a Black. A base do que faz o método Black. E eu vou abrir pra vocês aqui, inclusive, tô até na página já aqui. Olha que legal. O Black Flix. Pra vocês entenderem do que eu tô falando. Estão vendo minha tela? Certo. Olha que legal. Me deem o feedback, vocês estão vendo? Tá tudo ok? Deixa eu ver aqui também. Vou ter um retorno. Estão vendo? Legal. Ah, eu vou tirar aqui, calma, eu vou tirar aqui a pergunta por enquanto. Deixa eu ver onde vai ocultar. Beleza. Banners. Vou ocultar banner atual também. Agora sim, a gente vai navegar no Black Flix. Beleza? Aqui, Leonardo. Olha que legal. Agora sim. esse daqui é o Black Flix. Ou seja, olha que legal, galera. Quando você pega aqui, plataforma Black, tem as nossas orientações, aí tem, aí, assim fica mais bonitinho. Aí tem o módulo de, que são os, os nossos e-books, nossos materiais. Beleza? Legal? Nossos materiais, módulo zero, módulo ali de, estou começando agora. Aí tem o método Black, gatilhos mentais, estrutura para o seu dia a dia. Aí tem o módulo de inteligência emocional. É a base, é a base de tudo. Aí tem o módulo de gestão de tempo. Tem o módulo, três, de network, influência, carreira, liderança. Módulo quatro, encantamento a clientes. E aí sim, depois de tudo isso, a gente vai falar sobre investimentos. Percebe a sequência? Depois de tudo isso, a gente vai falar de consultoria pessoa física. Depois de tudo isso, a gente vai falar de consultoria pessoa jurídica. Aí sim, depois de consultoria, a gente vai falar de produtos. Depois, análise de crédito, prospecção, gestão da carteira. 11 módulos. Isso aqui são os módulos gravados, tá, galera? Isso aqui é a plataforma, é o Black Flix gravado. Agora, tem os encontros online também, tem as especializações online, ao vivo, seguros e consórcio, carreira e liderança em encantamento a clientes, método Black, pessoa física, agro e crédito. Tudo isso daqui, galera, são aulas ao vivo que a gente tem diariamente. Tem os mentores também que você vai desbloqueando conforme você vai andando. Lembra que eu falei pra vocês que nós, da Black, vamos empurrando você rumo ao seu objetivo? Entende isso? E aqui, você tem todo o cronograma de cada uma das turmas. Simples, bonito, legal demais, usual. O que vocês acharam? Vai, deixa eu voltar aqui a tela pra mim. O que vocês acharam? Fala pra mim. Cadê os comentários? Então, respondendo a sua pergunta, deixa eu colocar ela na tela de novo, diretamente. Igor? Sim, cara. Do zero até o céu limite, até a sua primeira, segunda, terceira, quarta promoção, sua assumir agência se for o que você quiser, ir pra uma área de investimentos se for o que você quiser, migrar de banco se for o que você quiser e pra uma corretora se for o que você quiser, a Black, sim. Ela te dá tudo, do zero a tudo que você precisa. O passo a passo, a gente não deixa você desistir por mais que você tente ou queira. Qual a diferencial do MBA de vocês? Cara, é o único do mercado, o único, o primeiro, é o único até então, voltado pra bancários. A estrutura do MBA é aquela, com mais um, algumas coisas, tem acompanhamento, tem Hot City, tem o que tá rolando agora, que a gente vai dar uma espiada, que são os Rockets, tá? Porra, não tem isso no mercado. Não tem, não tem encheção de linguiça, sabem? Não tem encheção de linguiça, não tem papo furado. É ali, ó, é aplicável, é papá. Assiste hoje, aplica amanhã, assiste hoje, aplica amanhã, assiste hoje, aplica amanhã. Não deu resultado, tal, o que você fez de errado, o que você fez, tal, vamos ver, tal, papapá, agora deu certo, legal. Aprende hoje, aplica amanhã, aprende hoje, aplica amanhã. Esse é o diferencial, irmão. Não tem hoje o MBA pra bancários, tá? Não tem, fora o da Black, específico pra bancários. e quando tiver, eu duvido que vai ter a mesma estrutura que o nosso, porque o nosso é não só feito para bancários, mas por bancários. Léo, mas você saiu do banco. Tudo bem, mas 12 anos no mercado financeiro e todos os dias eu lido com todos os bancários. Todos os dias eu tô lidando com todo mundo, então é feito por bancários. Todo nosso time, ele atua, nosso time, ele é atuante e pra ser do nosso time primeiro tem que ter performance, recorrência, entrega, ser clube dos 2%, fazer parte do clube, ou seja, ter promoções, ganhar prêmio do banco, bater as metas. Faz sentido, Igor? Vamos dar uma espiada? Vamos dar uma espiada aqui? Vamos lá? Vamos lá? Depois eu respondo o Kaique aqui, o Frazão. Vamos dar aquela espiadinha, vamos lá. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Sensacional, minha teletransmissão. Zoom. Aqui é o da caixa. Vamos lá. Ó. Recording in progress. Ele é dele. É o segundo cartão. Então, tem que tomar esse cuidado aí porque você pode lidar pra se aplicar. Recording in progress. Ele é dele. Segundo cartão. Sobre cartão. Olha, gente. Um ponto também interessante é que dá pra ser emitido também pra filhos. Falando sobre cartões. A partir de 12 anos. Com a anuência do pai, óbvio. Falando sobre cartões. É uma boa porque tem começada, né, Samuel? Você pode dar de presente pro filho, né? Isso mesmo. E aí tem a maior estratégia de controle, né? É, se alguém também quiser me dar um presente aí, um cartão de crédito sem limite, black da caixa, eu aceito, tá? Um elo, elo black. Ó, o... Não, vai ter um... Vai ter um... Hã? Aqui, ó. Esse elo aqui, não tá com nada do Bradesco. Eu quero um da caixa. Sem limite de presente. Pronto. É um diner que você vai fazer aqui. Ai, galera. Eu tô aqui, inclusive, ao vivo. Vocês estão ao vivo agora no YouTube. Para todo o Brasil. Ó o Edu aí, ó. Diners Club. Tá, maluco? Não tenho nem peito pra ter um desses. Tenho nem apetite pra ter um desses. Deem um alô pra galera do YouTube. Fala, YouTube. Aí, pessoal. Galera! Oi, galera do YouTube. Olha a galera aí. É isso. Desculpem atrapalhar. Eu não aguentei, mas quem quiser me dar um cartão... É crédito. É crédito. Pode pagar com o meu telefone. Eu tenho um... Eu tenho 39. Mandem pra mim também. O meu número vocês já têm. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. A gente tá quebrando tudo lá no YouTube também. Deixa eu dar uma espiadinha lá como tá. Legal também. O que vocês estão falando agora é sobre cartão? Que a gente vai pegar o que vocês estão falando e vamos debater lá no YouTube e deixar vocês aqui tocar o negócio. Então, nós estávamos debatendo como é a venda de cartão. Não só vendas, também a ativação desses cartões. Como tirar o máximo e talvez fazer atendimentos e dentro de cada cliente como poder maximizar o impacto do cartão dele no nosso realizado. Fazendo a contratação de cartão adicional, como é que estimula a comercialização. Boa. Então, venda de cartão, maximizar o produto. O que mais? O que mais? Comercializar o adicional. Boa. Adicional. Fazer a avaliação para todos os clientes que chegam na experiência. Às vezes, para atualizar o cadastro, para solicitar um outro tipo de crédito. São alguns dos clientes que respiram, né, Edu? Isso. Até porque hoje, quem é cliente, quem trabalha com recurso, usa o cartão. É isso. Sem esquecer do cartão, não é nada, né, Edu? Justamente. Até porque hoje, se for pegar minha carteira, se for pegar minha carteira, eu vou ter prejuízo só no documento, porque eu não tenho dinheiro. Galera, Edu, obrigado. Galera, obrigado. Desculpem atrapalhar. Eu vou voltar para o YouTube aqui com o pessoal e vou falar sobre esse assunto, inclusive. A gente já deu uma espiada no Itaú lá, pegamos o assunto do Orde Dono, falamos um pouquinho. Obrigado pela calorosa recepção. Beijo no coração. Tamo junto. Amo vocês. E até a minha próxima aparição. Beijo. Tem um cartãozinho, pode ir lá na casa. Me mandem, estou esperando. Me mandem. Valeu. Beijo. Galera, deixa eu ler os comentários aqui. Isso é ser black, tá? É isso. Vocês pegaram energia? Vocês pegaram um bate-papo, como é gostoso? Como é legal? Como as pessoas se tratam? Como elas se conhecem? Como elas trocam? Como elas se divertem? Como existe papo sério? Existe brincadeira? E existe principalmente progresso? A live aqui não é spoiler de como é ser black? Isso é ser black. Isso é um dos eventos. Tinha 77 pessoas somente da Caixa Econômica Federal lá falando sobre o cartão da Caixa Econômica Federal. Como vender cartão? Como vender mais? Como maximizar a penetração ali do produto? Pedindo adicional. Avaliação pra todos os clientes que forem na agência. Olha que legal. Olha que legal. O Edu que estava falando ali, vocês provavelmente devem conhecer. Ele é gerente geral da Caixa. Inclusive, a agência dele está sempre entre as primeiras ali, brigando, sempre na ponta. Como o Caicão falou aqui, só fera. Só fera. Isso é ser black. Já já a gente vai espiar a outro lugar. A gente vai lá no Santander. Tem gente do Santander aqui pra espiar, pra ver, pra encher o saco deles lá, pra causar um pouco na reunião deles lá e trazer pra gente um bom conteúdo. Vou responder o... Cadê? Vamos na sequência. O frazão. Vou ser mais rápido, tá, galera? O Caic. E depois eu vou falar um pouco sobre cartões lá pra gente pegar a discussão de lá e trazer aqui também. Beleza? Pode ser? Então vamos lá. Frazão falou. Fala mais sobre o personal black. Wagner Frazão. É o seguinte, irmão. O personal black é igualzinho, né, vamos imaginar, só mudando as áreas, com o personal trainer. O que é um personal trainer? Um PT. O personal trainer é aquele cara que não vai deixar você desistir. É aquele cara chato, que vai te cobrar, que vai ficar no seu pé, que vai te levar pro nível que você quer. porque, como eu disse anteriormente, nós somos seres humanos. Nós temos dias bons, nós temos dias ruins, nós temos dias mais ou menos, né? E, poxa, não é todo dia que a gente acorda pra performar. Não é todo dia que a gente acorda com tesão pra ir trabalhar e falar, uau! Yes! Ah, acordei! Vamos fazer acontecer aqui. Vamos... Não é assim, não. Não é assim. A vida não é assim. E o personal black, ele é assim, Léo? Não, também não é. Mas, ele está rodeado de pessoas, ele está no ambiente já treinado pra isso, pra sempre, antes, ele tem que ter uma recorrência de entrega, tá? O personal black é um aluno da Black Bankers, deixa eu explicar antes isso. É um aluno da Black Bankers que tem recorrência de entrega, que ganha prêmios, que é promovido, que prova o método black, fala o método black realmente funciona, tá aqui. Aí ele é convidado pra ser ali um dos personagens, ou seja, acompanhar. E, como ele já tem recorrência, e aí a gente junta ele com um monte de fera, com um monte de gente, é o que eu falo pra vocês, juntem-se com pessoas mais fortes do que vocês. Estejam com pessoas mais fortes, pessoas no mesmo propósito, no mesmo objetivo, juntem-se com pessoas mais fortes pra vocês ficarem mais fortes. A gente dá um ambiente pra esse aluno nosso, a gente treina esse aluno, e ele vira um personal black. Então, ele tem mais bons dias do que dias ruins. Mas mesmo num dia ruim, quando você for falar com ele, ele vai te atender. Ele vai te dar dica, porque provavelmente ele já passou pelo que você passou. Léo, eu sou da Caixa, tenho personal black da Caixa. Léo, eu sou do Cicobi, tenho personal black do Cicobi. Léo, eu sou Bradesco, tenho do Bradesco. Sou do Centro Aéreo, tenho do Centro Aéreo. Eu sou do BB, tenho do BB. Então assim, de cada banco, a gente pega os melhores, seleciona, treina, coloca eles em um bom ambiente, e eles ficam observando o progresso de vocês. Ele vai chegar pra você, ô Igor, fala, Igor, ô Kaique, cara, aqui ó, cadê? Você tá aqui com 10% da plataforma, você deveria estar com 30%, o que aconteceu? Vamos, precisa de ajuda, precisa de auxílio, posso te ajudar com o quê? O que eu posso fazer pra você melhorar o seu índice aqui? Né? A gente, a gente acompanha os alunos. Por isso que o nosso nível de satisfação, nosso CNPS, bate 96, 97, né? Tá explicado, Frazão? Pegou? Vamos lá, pergunta do Kaique. Pegando o gancho do Igor, pegando o gancho do Igor, qual a diferença entre a mentoria e o NBA? Uma ótima pergunta, obrigado. Pegando o gancho do Igor, qual é a diferença entre a mentoria e o NBA Blacks? O NBA já expliquei, né? É um treinamento, hoje no mercado, um NBA, desculpe, hoje no mercado, único e exclusivo pra bancário, ou único, único, tá? E sem extensão de linguiça, direto ao ponto. Bom, o que que é a mentoria, galera? Da mentoria pro NBA, de verdade, muda pouco, inclusive o valor, é muito pouca diferença. Por quê? Porque a mentoria, você vai ter acesso aos mentores, o NBA também vai ter, a mentoria você vai ter um caminho ali, os personagens Blacks à sua disposição, vai ter um direcionamento, vai ter hot seat, vai ter acesso exclusivo e diferenciados, vai ter análise com o gestor, com a liderança, vai ter, a cada módulo que você for seguindo ali, você vai ter um desbloqueio pra falar com o mentor, vai ter análise com o coach, tem toda uma análise de carreira, tem todo um desenrolar, o NBA tem tudo isso, mais um pouco, o que que é mais um pouco? São alguns acessos exclusivos, que apenas a galera do NBA tem, pode ser, por exemplo, uma conversa com o Rafael Testa, além, lógico, do diploma do NBA, pode ser um acesso prolongado, com algum outro mentor, com algum outro personal Black, então, a diferença de verdade é pouca, porque os dois entregam muito, a Black é muito over delivery, o que que é isso? O que que é over delivery? A gente entrega muito mais do que a venda, a gente, eita, a gente entrega muito mais do que a gente vende, tá? A gente entrega muito mais do que a gente vende, a gente vende isso, entrega isso, sabe? A gente vende ali, você vai crescer no banco, mas o que todo mundo fala nas nossas entrevistas, quando a gente vai falar com algum aluno é, a Black mudou a minha vida, não era carreira, mas mudou a minha vida, eu ganho 3, 4, 5, 10 vezes a mais hoje, né? Então, assim, os dois é muito próximo, eles entregam muito, a diferença aí, Kai, que deveria ser maior de repente, que é maior de repente, é o curso de vendas, que é o nosso produto hoje, mais em conta, digamos assim, para você começar na Black, e aí você pode usar o valor que você já pagou os cursos de vendas, e fazer um upgrade para os nossos cursos de mentoria, ou até depois MBA, ou direto para a mentoria mais o MBA, beleza? Aí tem bastante diferença, tá bom? E vocês têm acesso à plataforma só, e não tem muito acompanhamento e tal, mas Léo, consigo performar nesse curso de vendas? É lógico que sim, vocês viram a Black Flix? Tudo está lá, vocês conseguem ver muita coisa, tá bom? Vocês não têm acesso ali, direto aos mentores, às aulas ao vivo e tal, beleza? Deu para pegar, Kaique? Resolvido. Ó, Igor respondeu aqui a minha resposta, eu sou gastrônomo, que legal, que legal, mais de 10 anos com cozinha, mas vendas indiretamente, e aí ele continua aqui. E nas entrevistas, eu percebo que os recrutadores batem nessa tecla, estar trocando diária, e não ter experiência no mercado financeiro. Cara, de verdade, depois chama a gente aqui, Igor, chama a gente, cara, chama lá no direct do Instagram, eu vou te dar pessoalmente uma força nisso, a gente vai bater um papo, beleza? Vou te dar uma consultoria, de repente, sete dias, com a nossa equipe comercial, inclusive, não só comigo, eu vou te dar um direcionamento, tá bom? E eles vão te falar mais sobre isso. Porque, cara, beleza, você está, qual cidade hoje? Você não é um cara, pô, que, você é um cara jovem, né? Você não é um cara com muita idade, não, você deve ter uns 30 e tantos anos, 32, por aí. Cara, de verdade, o gestor que pensa, sai, tem que ter experiência. Cara, não é mais isso, não é mais isso. Tem que dar resultado, tem que dar, experiência é importante? É, mas resultado é mais importante. Tem uma puta experiência, tem aqui, 20 anos de mercado financeiro, tá, mas dar resultado não dá. Ó, aqui está chegando agora, vai estar com fogo do foguete ali para subir já, a erupção já deu, está explodindo, o cara ele quer voar. Vamos ver o que dá isso aí. Entende? Então, assim, me conta aqui depois no PV, tá, de quais bancos você já fez, já fez entrevista, o que que falaram, os gestores e tal, mas de repente, tá na sua comunicação também, né? Se você já vai ressabiado, comunicação até não verbal, tá, galera? Comunicação até linguagem corporal. Você já vai aqui, ó, será que vai dar certo isso aí? Geralmente não dá e tal, não tem experiência. Já era, você já chega derrotado. Agora você chega, autoconfiante, peito aberto, eu quero dar resultado, eu quero vender, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero ser promovido, eu quero... Que gestor não gosta de ouvir isso, né? Faz sentido, Igor? Me chama aqui no direct, me chama aqui, tá bom? Do, da Black Bapers. Vinícius Ribas. Igão, ó, já tá próximo, tá igual eu aqui, já chamo de apelido, já chamo de sobrenome, eu sou assim, galera. Igão, você já parou pra pensar que gastronomia usa-se uma receita pra cada prato e basicamente seus pratos são seus clientes e cada um tem a necessidade de uma receita? Olha, muito bom, muito bom. Gostei. Fez uma analogia muito legal aqui. Cara, é isso, né? Aqui o Vinícius falou sobre vendas e é um pouco disso, não, é isso. Cada produto, cada cliente, cada uma situação demanda um atendimento, uma sugestão, uma forma de se comunicar, tá? Então, é isso aqui. Cada prato é uma necessidade, é um cliente, cada prato é uma fome, né? Esses dias eu fui num restaurante super mega caro falando isso, nossa, aqui no shopping Cidade Jardim e paguei ali caro num prato, uma experiência, né? Quando você faz esse restaurante assim, é mais do que um prato, é uma experiência, né? Ih, galera, eu fiquei com uma fome depois. Porra, Vini, eu fiquei com uma fome, eu fiquei com uma fome, cara. Por quê? Porque veio um um bife, um bife lá, carne, bonito, beleza, temperado, e um purê. Eu falei pro garçom, tá, e o arroz e feijão não vem, não? Não, a gente nem tem na casa. Não tem na casa? Não, não tem. Ah, velho. Então, vocês entendem? Eu fui em um lugar muito legal, que minha expectativa tava lá em cima, de comer bem, e que eu fui lá de comer bem, fui viver uma experiência, mas naquele momento, de repente, eu não era o cliente ideal pra aquele lugar. Olha o insight aí. Eu não estava preparado pra ir naquele lugar, de repente. O lugar já é assim. E é um pouco aqui do que o Vini falou, ô Igor, cada gestor é uma coisa, cada empresa é uma coisa, cada momento é um momento. De repente, você não estava preparado pra falar com aquele gestor naquele momento, sabe? Você, de repente, estaria com muita fome ou ele não identificou isso, ou você não soube passar. Antes de fazer uma entrevista, chama a gente no Instagram que a gente vai te ajudar. Beleza? Pode ser assim. Bom, vamos espiar o Santander pra falar mais um aqui, só pra fechar aqui, o Igor. Eu amo vender, foi por isso que descobri a Black, por conta das técnicas. Show. Legal, irmão. Continue nos seguindo, tem muito conteúdo legal por aqui. A gente gosta dessa troca, a gente gosta de estar com vocês, de produzir conteúdo pra vocês e por vocês. vamos lá espiar agora. Deixa eu deixar carregando, deixa eu deixar o Santander. A gente dá uma espiada lá no Santander. Cadê Santander? Entrar na reunião do Santander, abrir o Zoom. Estou entrando neste momento no Santander. Tem alguém em Santander aqui? Me falem. Ó, entrei, entrei. Vou ficar só aqui observando, sem ligar meu áudio. Tem aqui uma galera já falando, batendo um papo. é bom ser espião, né, galera? Eu tô me sentindo, não sei quem tá acompanhando o Big Brother aí, eu vou confessar que esse daqui eu tô acompanhando. Olha só, tô me sentindo lá no quarto lá, secreto lá que o Arthur ficou. Olha aí, ó. Pessoal falando, trocando. Vamos intrometer nesse trem aqui, não? Olha, Ericão. Vamos ver aqui. Vamos espiar. Eu cheguei a falar com o gestor de produtos praia, de investimento PJ, mas não tem uma linha de previdência na PJ. Aí, eu dei pra menina lá, tipo, que é select, que é parceira. Ou seja, o cara produz pros outros porque não tem linha. O cara tá vendendo tanto, tá produzindo tanto. Tá fazendo tanto negócio que ele tem que dar produção pros outros porque não dá. Não tem, mas o banco tem que colocar mais linha pra ele. Ô, Henricão. Dá um jeito, velho. Isso, aumenta a meta, dobra a meta desse cara. Tá maluco? O que que é isso? Porra, que loucura, cara. Que loucura, cara. Tem evento, deixa eu perder essa rapé. Galera, boa noite, boa noite. Desculpem atrapalhar, Henricão, desculpa te cortar aqui, te interromper. A gente tá ao vivo agora, vocês estão todos ao vivo agora pro Instagram, dá um oi pro Instagram, desculpa, pro YouTube, dá um oi, fala YouTube. Alô, galera do YouTube. E aí, eu tô velho. Uou. E aí, galera. É, boa. Eu tô, vou atrapalhar só um pouquinho, tá? Eu já passei lá no Itaú, peguei lá o que eles estavam falando, que é dor de dono. Na caixa, eles estavam falando sobre cartão de crédito, venda de cartão, maximizar ali a peneiração do produto, vender adicional, avaliação pra todos os clientes chegarem na agência, pra ver se tem perfil e tal. E daqui, o que vocês estão falando, porque depois eu sou fofoqueiro, galera. Eu tô na fofoca, tô me sentindo lá no quarto secreto, lá do Big Brother. Eu sou fofoqueiro. Eu pego o assunto aqui, levo pro YouTube e a gente debate lá também. O que que tá rolando aqui? Aqui a gente tá falando um assunto chato, hein, galera? Qual é? Ganhar dinheiro. Isso é bom, hein? Isso eu gosto, hein? Eu tô lidado, hein? Você nem gosta. Nem, nem gosto. Quase nada. Fazer dinheiro, o que mais? O que mais? Alguém falou alguma coisa. Não sei se foi a Mati. A Natali. Autoridade na gestão dos resultados. Autoridade na gestão dos resultados. Show. Na gestão dos... Intratec também. Resultados e estratégia. É o quê? Nova tecnologia no quarto. A nova tecnologia também. Nova tecnologia. Muito bom. Caraca, show. Conhecer a regra, vocês estão ouvindo detalhes, né? Pra não perder nenhum gol. Conhecer a regra. Caraca. Vocês estão há 80 horas conversando? Caraca, é assunto, hein? É assunto, hein? É assunto, hein? Galera, eu vou deixar vocês à vontade. Desculpem eu atrapalhar aqui e tal. Vou botar a galera do YouTube aqui. Eles estão aqui assistindo, vendo a gente. Aricão, continua aí falando do seu Robamonte, da sua produção vendida pra colega. Gente, beijo, tá, Deuzinho? Lembra que você tá com a conversa? É isso. Deu frutos, deu frutos. Pra galera do YouTube que não sabe, Aricão, ele veio do Bradesco, ele tá no Santander hoje, foi do Bradesco Santander e tá quebrando tudo. Tá batendo. Como é, Tadeu, que fala aí no... Como é que o cara tá quebrando tudo? Como é que é? Botando pra arrombar. Tá botando pra arrombar, botando pra moer. Tá produzindo mais fácil que achar dinheiro em guia alta, Tadeu. Galera, beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Vou aqui bater um papo com a galera. Valeu, beijo, beijo. Obrigado. Valeu. Bom, galera. É isso. É isso. Gostaram da energia? Gostaram da energia do... Santander, né, galera? De novo eu falo pra vocês, olha que gostoso essa troca, olha que legal, a galera se conhece, a galera troca, a galera fala. Olha o tanto de coisa que eles estavam fazendo, falando sobre como fazer mais dinheiro, né, como ganhar mais dinheiro, autoridade na gestão dos resultados, estratégias pro dia a dia, falando de nova tecnologia, de novas tecnologias, conhecer a regra do jogo, né, o que que é conhecer a regra do jogo, pra saber jogar, pra não perder gol, que a Nath falou. cara, se você não sabe a regra do seu banco, o que você tem que alcançar, pra onde você tem que ir, você não faz nada, você não vai, você não chega, não existe milagre, você tem que saber a regra do jogo, pra poder jogar, pra poder jogar bem, pra poder entregar, pra poder vencer, e subir no palco, falar, uau, venci aqui, mas se você não souber a regra, não tem como, né, se você não, não, não ter autoridade na gestão dos resultados, e aí, a gente vai te respeitar. Você viu que legal, que gostosa essa troca, que ambiente gostoso de estar? Eu, eu amo isso, galera, eu fico até empolgado, porque eu amo isso, eu amo isso. Deixa eu voltar aqui, faz sentido pra vocês, a gente não, 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 não causou na do Itaú, né, depois a gente volta no Itaú lá, a gente só, só, só ouvir um pouquinho, depois a gente volta e atrapalha um pouco eles lá, e ver do que mais eles estão falando. Faz sentido? Estão gostando do nosso bate-papo de hoje? Vai. Daniele fez uma pergunta muito boa aqui. Daniele, eu te respondo já já, tá, eu vou só ir na sequência, mas é muito boa a sua pergunta, tá, e eu vou ser muito sincero nela, vou ser muito sincero como eu sempre sou. Vamos na sequência aqui. Ouvir, não é um ano não, não é um ano não. Sobre a plataforma Black, sim, tem muito conteúdo, mas a gente tem um cronograma padronizado já, pra vocês não perderem o conteúdo, e vocês aplicarem em quatro meses. Beleza? A promessa da Black, pra vocês é, a gente promove bancários em seis meses, beleza? No máximo. Então, a gente tem que entregar isso em quatro, pra você aplicar, e você poder, né, ser promovido e promovida. Beleza? Então, não demora um ano não, isso é tranquilo. Heraldo Silva Play. Olá, também trabalho na SEF. Sobre os treinamentos, tem diversos segmentos, pra quem quer seguir um ramo de atuação? Calma aí que eu vou ler de novo, não sei se eu entendi direito, calma aí. tipo PF, PJ, agro, então vamos lá. Na SEF, legal, sobre os treinamentos, da Black. Tem diversos segmentos, pra quem quer seguir, ou seja, entendi agora a pergunta, se tem, se tem um treinamento específico, pra cada área, né? Tem, tem. Como funciona? vocês tem especializações com cada área. Eu vou mostrar de novo a plataforma aqui pra vocês. Olha só. Acionar a transmissão. Vou aqui. esse aqui é o Blackflix, né? Novamente. A plataforma da Black. E aí, a gente tem aqui, ó, todo o método Black, beleza? Por módulo. Gatilhos mentais, estrutura pro dia a dia, inteligência emocional, gestão de tempo, liderança, carreira, encaminhamento cliente, investimentos, pessoa física, pessoa jurídica, tal. Beleza. Vocês já sabem. Aí vocês têm as especializações ao vivo. O que que é isso? é o mentor que dá isso aqui ao vivo, tá? Programação neurolinguística, carreira e liderança, seguros e consórcio. Aí você falou de PJ, né? Agro, por exemplo, aqui, ó. Pessoa jurídica, agro e crédito. Aqui vai ter lá o Frank falando, quebrando tudo. Black Million Plan, um treinamento meu de inteligência financeira. Tudo isso daqui é ao vivo, tá, galera? Tudo isso daqui é ao vivo. Se eu clicar aqui, ele vai me levar pra um lugar. Quer ver? É um exemplo. Vou clicar no meu aqui. Black Million Plan. Ele vai levar a gente num lugar onde tem aula a aula. Como funciona a mentalidade milionária? Por quê? Pra quê? Pra quem? Como fazer funcionar? Vamos investir? Vamos criar riqueza? Então, isso aqui são aulas, né? Cada uma aqui tem um conteúdo que você vai entender e vai te levar diretamente pra área que você quer. Então, um exemplo aqui. Vou pegar, colocar no meio dessa aula aqui. Olha que legal. Ah, essa aula foi incrível. Falando sobre três passos para estes das dívidas, diagnóstico real, plano de ação e execução. É simples assim. O que é uma conta de consumo? Água, luz, telefone, internet, TV, IPVA, IPTU, gás, babá. Ah, aqui a galera da aula tá falando. Então, olha que legal. Aqui a gente tá falando, desmembrando ali o que é o quê, né? Fazendo junto com a galera. Olha que legal. E ali, eu quem dei essa aula, tá? Eu tava fazendo junto com o pessoal. Deixa eu voltar a minha tela aqui pra vocês. Cadê? Aqui. Eu estava fazendo junto com o pessoal a planilha de custos deles, tá? Eu tava fazendo junto ali com eles e foi incrível. Foi uma troca super bacana. A gente levantou todos os custos, o que era a despesa fixa, variável, onde entra o cartão de crédito, que não é custo fixo nem variável. O cartão de crédito é um meio de pagamento. Isso aqui não é um custo fixo, não é um custo variável. Isso aqui é um meio de pagamento. Só isso. O que vem dentro dele que vai definir o que é, tá? Isso é muito importante, inclusive. E é assim, irmão. A gente dá os treinamentos ali por ciclos de 21 dias, tá? E, como você viu, a entrega é incrível, né? A gente fala, a gente conversa, a gente faz vocês aplicarem, mesmo sem vocês quererem aplicar. Então, sim. Ah, quero seguir investimentos. A Vanessa Sampaio, tem a Roberta Santoro, tem a Carol Azevedo, tem o Leonardo Gonçalves, eu, né? Falando pra vocês sobre investimento, como trilhar. Quero assessor de investimento, ela vai te orientar. Quero ir pra corretora, vai te orientar. Quero ir pra agro, tem um freio que tá pra te orientar. Quero ir pra uma área de consórcio, tem o Alan. Quero ir pra seguros, tem o Rafa. Cada área tem o seu mentor próprio, tá? Pra te guiar no caminho. Beleza? Até aqui, ok? Tudo bem? Deixa eu ler aqui as mensagens. Igor, 25 anos? Que bom, que bom. Meu medo é você falar, pô, tô com, sei lá, 48. Porra, prefiro errar pra mais assim, né? Que já dá uma liga, né? Cara, pra mulher é o contrário, hein? Pra mulher é o contrário. Você chutar a mulher, a idade da mulher pra cima, ferrou. Tinha que falar, ah, você tem 18, né? Já fica a dica aí. Em resumo, o MBA, é isso. Perfeito, tá? O Kaique falou aqui, em resumo, o MBA é 100% da mentoria, mais um pouco? É isso. É a mentoria e mais um pouco. Inclusive as entregas que o MEC, ele nos supervisiona, nos cobra, nos direciona também ali, dando todo o cronograma, horas e tal. Então, sim, é tudo que a mentoria tem e um pouquinho mais, né? Pra você ter ali a sua aprovação no MEC também, ter o seu diploma de MBA, a Black Bankers. É isso. Pegou a ideia, irmão. Vamos lá, pra próxima. Pô, sacanagem. Vocês falaram que o Igão tinha 32 anos? Que isso? O cara tá com 25 anos. Ô, Igor, 25 anos, cara. Tá novão demais. É mais... Tá na hora certíssima de entrar no banco mesmo e quebrar tudo. Ó, essa pergunta aqui é legal. A Dani falou. O Conrado aqui. Ô, Conrado, vai pro Challenge, não. Vai pro Rockets, que já eu vou causar por lá, irmão. Já já a gente vai aparecer em peso. Daniele Albuquerque. O que a Black Bankers pensa sobre QI? Vocês consideram que, às vezes, um funcionário pode ser escolhido porque ele conhece certas pessoas? Eu vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. Vou falar por Leonardo Gonçalves. Eu acredito que sim, tá? Ele pode ser escolhido, sim, porque ele conhece X ou Y. Isso é um assunto muito polêmico, mas eu vou abrir aqui pra vocês o que eu penso. Mas eu acredito que quem é indicado por alguém e não tem competência, não mantém. Então, são duas coisas. Vamos lá. Léo, então você acredita que a pessoa, ela conhece alguém, outra alguém e tal, consegue ser colocado em uma vaga? Eu acredito que sim. Por quê? Um exemplo. Não sei se tem gerente geral aqui, mas, por exemplo, se o Igão conheceu um gerente geral do Santander, um exemplo, tá? Totalmente hipotético, viajando. Um de um banco qualquer. E aquele GG precisar de um cara e ver nele potencial, esse GG vai falar assim, cara, eu gostei dele, é um cara bom, um cara de caráter, vem pra cá pra minha agência. Só que se o Igão não for bom, e o gerente geral for, o gerente geral que pensa em resultado, que quer crescer o negócio, a agência dele, ele vai chegar e falar, pô, Igor, eu te dei uma oportunidade, cara. Você não tá desempenhando, não vai rolar pra gente continuar, acho que fica ruim pra você, eu fico exposto também, não é a melhor forma essa. Cara, infelizmente, a gente vai ter que te promover pro mercado, né? Ou seja, mandar embora. É pouco quando acontece isso, tá? É raro. Mas, assim, o que eu tô dizendo é, por mais que você conheça outra pessoa que facilite a sua entrada, as pessoas também estão sempre de olho nas carreiras delas. As pessoas estão sempre de olho ali no que elas podem fazer pra melhorar a carreira dela. Por isso que, geralmente, as pessoas contratam ou promovem pessoas que elas conhecem, que elas sabem que são pessoas boas. É igual o futebol, né? Pega lá o futebol. Quem já viu isso acontecer? Tem lá, todo mundo jovem, ele vai jogar uma bola, vai, né, fazer um joguinho ali, e aí você vai tirando para o ímpar. Quem são os primeiros a ser escolhidos? Os caras que jogam bem, porque eles têm mais a contribuir pro time. Os caras que jogam mal, que chutam na canela, que correm mal, que, enfim, fica por último e, às vezes, nenhum time nem quer, sabe? Então, galera, sim, a gente não vai ser hipócrita aqui. Eu, Leonardo Gonçalves, penso muito assim, tá? Pode ser, inclusive, que cada mentor pense de um jeito, que o testa pense de outro, mas é um assunto muito, muito particular, que gera uma polêmica, mas eu penso assim, eu penso assim porque você precisa, sim, você precisa, sim, conhecer pessoas, essas pessoas, por isso tem o modo de networking, tá? Para essas pessoas saberem que você trabalha bem, você precisa exatamente disso, conhecer as pessoas e trabalhar bem, provar o seu valor, e essas pessoas veem você potencial para você poder se alavancar, para você poder alavancar a sua carreira, mas por seu mérito, não por querer, por seu mérito, porque ninguém vai indicar alguém que sabe que é ruim. Ah, eu tenho um primo lá que é regional do Banco X, beleza, mas o que que o seu primo pensa de você? Ah, meu primo pensa que eu sou preguiçoso, preguiçosa, que eu procrastino, que eu não trabalho bem, que foi uma empresa que eu passo e mando embora, eu duvido, eu duvido que o seu primo vai te dar uma oportunidade porque o nome dele que tá na reta, quando alguém indica alguém, o nome que tá na reta e ninguém vai indicar alguém para ser, pô, para ir mal. Faz sentido, Dani, você que me fez essa pergunta aqui que é muito boa, inclusive, é isso que eu penso, tá? É um pouco disso, é um pouco disso. Faz sentido para vocês? O que vocês acham? Vamos lá, inclusive, agora entrar no do Itaú. Deixa eu pegar aqui o do Itaú. Faz sentido? Faz sentido? Só tô pegando o link do Itaú aqui, tá, galera? Aqui é muito link, é muita coisa aqui. Beleza. Estou entrando aqui no Itaú para a gente bagunçar um pouco, a gente não bagunçou ainda lá. Beleza? Inclusive, o Conrado aqui, ó, Conrado aqui, olha só. Tô aqui já, sem áudio por enquanto. Continuar sem áudio, amanecer com a filhão. Beleza. Vamos espiar? Vamos dar uma espiadinha? Deixa eu ver se a Dani respondeu, que legal, que legal. Então, ô Dani, para a gente matar esse assunto, tá? Galera, não tem segredo. Por exemplo, teve uma mentorada, vou contar um caso real, tá? Teve uma mentorada que ela tinha um tio muito grande no banco, em um banco X, tá? E aí, essa mentorada se sentia mal, porque ela falou assim, cara, eu trabalho muito bem, ou seja, ela comprou a Black, ela queria crescer, ela estava procurando crescer, eu trabalho muito bem, eu dou tudo de mim, eu sou uma das melhores, mas eu tenho certeza, é quando eu for promovida, as pessoas vão olhar para o lado e falar, mas também o tio é tal, tem tal cargo no banco, assim, é fácil, assim, até eu. Olha que situação, né, galera? E eu falava, cara, não pensa assim, você tem o seu valor, você se provou, você, é feio você ser promovido, e não dá conta do recado e tal, não isso que você está me falando, não viaja. Em resumo, o que aconteceu? Ela recebeu uma proposta, ela de fato era muito boa, ela recebeu uma proposta, Dani, em um outro banco, veio perguntar para mim, protesta, para os personagens Black, para os mentores, eu falo, vai, falei, vai, vai, porque no banco que você está hoje, todo o crescimento que você tiver, vai ser um motivo de culpa para você, e você vai ter que trabalhar muito forte isso. Outra coisa é você mudar de banco, para uma cidade mais perto do que a sua, para uma cidade maior do que a sua, com mais habitantes, com um lugar amplo para você trabalhar, para você aplicar mais ainda o método Black, você vai crescer bem mais, e nunca ninguém vai dizer que é influência de alguém. E se for para você voltar um dia para o banco, que você vai voltar com uma outra postura, em um outro cargo, e mostrando o seu valor. E ela foi. Ela chegou para mim e me falou que foi uma das melhores decisões da vida dela. Muitas vezes a gente tem medo, tá galera, de fazer transição de carreira, quando na verdade, é uma das melhores coisas que eu já fiz, por exemplo. Olha que legal. É sobre isso. É sobre isso, tá? É sobre a gente entender que muitas vezes o lugar que a gente está, a cadeira que a gente está sentado, já está pequena, já está aqui, ó, pequena para nós. Nós já estamos gigante perto daquela cadeira, e a gente tem que tomar uma atitude. Eu fiz uma, um conteúdo nos stories ontem, falando um pouco sobre isso, nos stories da Black, sobre, sobre, eu falei, avalia a sua, a sua carreira no banco. Inclusive, galera, quando eu colocar lá a caixa de perguntas, responda para a gente bater esse papo aqui, que essa troca é gostosa. Coloquei, avalie sua carreira. E aí veio muita gente falar assim, pô, eu estou três anos no mesmo cargo, ah, eu já não aguento mais, estou desanimado, desanimada. Galera, na boa, você está três anos no mesmo cargo, vê que não vai crescer, não tem, só tem promessa, ou não tem nada, sai fora. Falei hoje para o mentorado meu, olha só o que eu falei para o mentorado meu, eu vou mostrar para vocês aqui, o mentorado da Black, olha só. Ó. Você é meu e o Banho Lame, estamos juntos, irmão. É isso aí, vai, tem que se mexer, mano. Já te falei várias vezes, você tem potencial imenso para ir longe e vai longe, não permita que ninguém coma o seu tempo, que ninguém desperdice, você tem de mais precioso que é o seu tempo. Não permita. Não permita que ninguém tire de você o que você tem de mais precioso o seu tempo. Eu falei hoje para o mentorado, agora é pouco. Não permita que ninguém tire de você. E é isso, galera. Vocês não podem permitir, vocês têm que se qualificar, se profissionalizar, chegar num nível de entrega e de profissionalismo, que vocês exijam ter bom salário. Vocês exijam estar na cadeira que vocês querem, que vocês merecem estar, quando na verdade eu acredito muito que a gente está sempre onde a gente merece estar, por ação ou por omissão. Faz sentido? Que legal. Que legal. Olha o Caí, fez a transição aos 27 anos, legal. Olha só. Bora dar uma espiadinha? Matamos esse assunto? Faz sentido para você, Dani, essa segunda parte? De não permitir que ninguém come ou roube o seu tempo? Que ninguém tire de você o que você tem de mais precioso? Agora vamos lá, dar uma espiada, atrapalhar um pouco lá, causar um pouco na do Itaú. Bora, deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Zoom. Conectar áudio. Vamos lá. Recording in progress. Não tem tanto impacto que a gente tem aqui. Lá, minha gatinha. Foi lá? Oi, Léo. Ah, se não tem graça. Não. A gente vai te acompanhar. Não, eu vou te atrapalhar. Não vale. Não valeu. Não. Eu entro, fico aqui só observando. Já já eu pego um negócio e atrapalho alguém ali, arrumo uma confusão. Não, meu negócio é esse. É conversar. Conversa de carreira. Todo mundo tem. Tem que... Vocês estão, neste momento, ao vivo para todo o Brasil, para o YouTube da Black Bankers. Dá um oi para a galera do YouTube. Oi, gente. Ó, eu já passei. Vamos lá. Eu primeiro passei aqui, mas não atrapalhei, né? Junto com o pessoal do YouTube. A gente só pegou ali o que você está falando. Você estava falando sobre a atitude de dono. Foi lá no começo. A gente comentou um pouco sobre a atitude de dono, né? Depois, eu fui lá na Caixa Econômica e estava falando sobre cartões. Falando sobre venda de cartão, maximizar o produto. Ou seja, colocar adicional ali. E avaliação para todos os clientes. Ou seja, chegou ali, respira, faz a avaliação, vê se cabe cartão. A galera que foi na agência. Ou seja, estava dando ali, fazendo um brainstorm muito rico sobre cartões, sobre vendas, sobre aumentar o índice de penetração dos cartões. Depois, a gente passou no Santander. Bagunçamos um pouco lá também. Lá, eles estavam falando. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Eles estavam falando sobre fazer mais dinheiro, sobre autoridade na gestão dos resultados, sobre estratégias comerciais deles, sobre nova tecnologia lá do Santander, sobre conhecer a regra do jogo para poder jogar e ganhar esse jogo. E eu pergunto para vocês, o que é que vocês estão falando agora? Vou anotar. Então, Léo, a gente está falando um pouco aqui da nossa realidade. A gente passou por Uniclass, por Personalité, pelo PJ de menor valor, digamos assim, menor porte. Agora, a gente entrou aqui na plataforma, né? Então, a gente estava conversando um pouco a respeito das características um pouco do mundo aqui em PJ, da visão que o PJ pode estar sendo cobrado dentro do nosso segmento. E de fato, trabalhar como um art advisor, olhar para o cliente, no primeiro momento, entender ele, né? Como ele funciona, como ele gera receita, o que é importante para ele não chegar na venda, né? Então, isso vem com a diretoria da nossa superintendência já, esse posicionamento de advisor, né? Show! Entender qual é o know-how dos sócios, qual é o conhecimento deles de mercado, qual é a perspectiva deles, qual é o futuro, né? A perspectiva deles de como eles estão hoje. Então, isso cada vez vem mais à tona no dia a dia para o gerente de relacionamento da plataforma empresa, né? do polo empresarial. E isso é para a gente não sair apenas vendendo e entregando soluções para que a gente possa participar de forma ativa, de forma participativa diretamente na gestão da empresa, na tomada de decisão. E o banco tem usado muita ferramenta para isso, né? Muita acessibilidade, muito acesso, muita opinião nossa, né? Para mudar o banco, para melhorar o banco, né? Até a Ju estava comentando aqui, a Nath também estava trazendo isso, né? De ele parar para ouvir nós que estamos na conta, levantar as informações, a situação atual e... Por que não corrigir, né? No show, a gente tem que ter uma conta acontecendo. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a galera do Santander. Vocês estão há três dias conversando? É isso? E age assunto aí, né? Ah, tem muito assunto, né? Porque são todas as pessoas que não falam, né? Eu não falo, Felipe. Quase nada, né? O Felipe, ele fala tanto que ele foi lá no... Ele veio aqui no YouTube e quer atrapalhar a gente aqui, ó. Veio dar pitaco aqui no YouTube, tanto que ele fala. Claro, tem que falar. Tá certo. Ele fala tanto que ele comprou até um iPhone agora. Ele comprou... Tá chique ele, comprou um iPhone, tem dois celulares agora. Aqui, ó. Aí, ó. Tem dois. Ele pode ir. Tá ganhando dinheiro, né? Tem quem pode, pode, né? É isso. Galera... Todo mundo pode aqui também, pô. Todo mundo quer ganhar a dor daqui, só que tá aqui. Aqui, aqui, aqui a gente pode. Ó, eu vou deixar vocês a tocar o assunto, tá? Desculpem eu intrometer aqui. Mas que legal. Porra, assuntos mega, ultra, proveitoso. Tomás, muito bom, cara. Porra, plataforma. Galera do YouTube, ó lá. Olha só que legal. Olhar para o cliente, né? Posicionamento de advisor, ou seja, de consultor, de fato ali, olhar no cliente, entender as necessidades dele, né? Olhar o sócio, olhar as necessidades do sócio. Não somente vender, mas participar de forma ativa na tomada de decisão. Para, perfeito. Galera, vocês estão de parabéns. Muito bom. Tem o nosso lema, né? Só é bom pra gente se for bom pro cliente. Então, a gente do coração laranja pensa assim, e hoje a gente está tendo muito mais vozes, muito mais oportunidade de colocar pro banco, pra quem tá lá em cima, entender o que funciona na ponta. Show. Muito bom, muito bom. Obrigado demais. Vou bater um papo com eles aqui. Gente, beijo no coração. Amo vocês também. Fiquem com Deus. Bom Rockets pra vocês. Quem sabe já já eu volto por aqui pra causar um pouco. Beijo. Tamo junto. Valeu. Tchau. Vamos lá. E aí? E aí? Itaú aqui? Faz sentido. Que legal, galera. Bom, vigiamos mais um banco. E a gente tá chegando no final já dessa live, né? O bate-papo tá bem gostoso, tá bem legal. Vocês interagiram bastante. Obrigado por isso. Ah, eu acho que tem mais um lugar pra gente ir, sim. Tem o BB. Tem alguém do BB aqui? E tem também a cooperativa, né? Ah, o Bradesco. A gente não foi no Bradesco. Ah, não. A gente foi no Bradesco, sim. Não fomos ou fomos? Santander, Caixa, e tal. A gente não foi no Bradesco, poxa. Ah, que que é isso? Vamos no Bradesco. Vamos no Bradesco lá ver o que que tá rolando. Vamos ver o que que tá rolando aqui. Como assim? Deixa eu abrir a sala aqui, galera. Do Bradesco. Tem gente do Bradesco aqui? Ó, Itaú. A Ju, legal. Vamos lá. Disseram que tá pegando fogo o bate-papo do Bradesco, hein? Vamos acompanhar. Vamos ver o que tá rolando aqui pra gente encerrar com chave de ouro. Como você falou, acho que a gente tem que ter coragem um pouco, né? Se você tem alguma coisa pra mostrar, é o que mais fácil que você pedir, né? Eu saí aqui da minha agência, que foi a agência que eu fui contratada, e aqui eu tinha um direito porque o dele era assim, tipo, se tem um dia descarturado pra cá, acho que colocava fazer o que precisava fazer, e beleza, né? Tipo, você ganha mais do que um vendedor, que você vai ficar aqui trabalhando pra um negócio de salário. Então, eu tipo, eu fazia parte do administrativo quando precisava fazer parte do comercial, que tava aqui, dessa espécie do jeito que era mix, que era pelo JTF. Quando eu saí, ele pede que ficava no lugar dele, né? Aí na mesa dele, ele era um negócio muito central, mas eu era tático. Quando a agência que foi virar o M, teve uma oportunidade pra eu ir como supervisor administrativa numa cidade que era um dos anos que eu tinha de distância. Eu ia na segunda-feira... Olha aí, galera, é mais ou menos o que a gente tava falando ali um pouco antes, hein? Eu trabalhava, eu dei um apartamento que eu voltava na sexta. Então, tipo, eu fico com R$2.500 de despesa e subiu R$600 no celular. Eu fiquei seis meses lá, aí eu gravidei, e vim, voltei pra minha cidade, fiquei no home office. E, tipo, o home office, pra quem consegue trabalhar, essa data é muito bom, né? Eu amo trabalhar no home office porque você consegue dar uma atenção diferenciada, você consegue trabalhar, porque realmente o que você precisa é que eu acabei produzindo bastante no home office. Eu tive parte de uma turma, minhas filhas não sobreviveram, e eu fiquei muito atestada depois do parque. E eu... Bom, deixa eu tirar aqui o áudio. E falei pra ele, né, expliquei o que tinha acontecido. De fato, o papo aqui tá quente, a Maite tá dividindo várias coisas ali, da carreira e falando. Depois a gente volta lá no Bradesco. Mas, pra fechar, gostaram do bate-papo? Fez sentido pra vocês? Gostaram, inclusive, do modelo dos Rockets? O que vocês acham? Eu vou fazer agora o negócio. Vamos lá. Eu vou lá no Instagram da Black, vou nos stories aqui, e vou colocar o seguinte. O que vocês acham da gente fazer o Rockets pra vocês? De cada banco, igualzinho ali, mas pra vocês. Pro nosso público. O que vocês acham? Eu vou colocar aqui nos stories. Vão lá nos stories da Black e respondam. Deixa eu fazer aqui a postagem. Só vai entender o que vocês, você pensa sobre o assunto da live. Só vocês vão entender, tá, galera? Ninguém vai entender esse story aqui, totalmente aleatório. É só pra vocês que estão aqui. E aí, vão lá e respondam, que eu vou saber que você estava aqui. Porque, por que não? De repente, a gente organizar um desse pra vocês, por banco, pra gente comentar, fazer essa troca por lá. Quero muito. Quero muito. Não, não sei. Ó, vai lá nos stories da Black Bankers. Acabei de postar. E vota. Beleza? Coloquei uma enquetezinha. Ninguém, de novo, ninguém vai entender nada. Só vocês que estão aqui na live. E a gente pode, de repente, organizar um pra vocês. Tá? Olha que legal o que ele falou aqui. Eu queria implementar isso na minha antiga empresa. Porém, a maioria não demonstrou interesse. É, irmão. É aquele negócio, né? Ah, Diniz, tá no Safra. Que legal, que legal. Parabéns pela transição. Cara, é o seguinte, velho. Infelizmente, não é todo mundo que está disposto, que mostra, que demonstra interesse. Por exemplo, vocês estão aqui praticamente comigo desde o começo da live. Já teve mais do que o dobro de pessoas que tem agora. Eu sei que vocês estão comigo. A gente está falando, comentando, trocando. E eu sei que é um ambiente muito rico aqui pra gente. A galera está lá também no Bradescão. Vamos espiar lá de novo pra gente encerrar. É essa hora. Quase 10 horas da noite a gente está aqui fazendo o que tem que ser feito. A maioria das pessoas não tem resultado porque não pagam esse preço. Vamos voltar lá no Bradescão. Ver o que está rolando. Deixa eu ligar meu áudio aqui. Áudio ligado. Vamos embora. Agora foi. Aguenta o bom dia. Vai. Vai lá lá. Ah, sou eu? É. Que isso, meu amigo. Boa noite, Bradesquianos. Boa noite. Muito boa noite. E aí, senhor Tenório? O que está pegando por aí? O negócio está bom. Já é a quarta sala já que está aberta aqui. Rapaz. Eu fiquei sabendo que aqui está pegando fogo o negócio. o negócio é isso mesmo? O debate está bom aqui. Ó. Graças a Deus. Não tem que fazer. Vocês estão agora ao vivo para todo o Brasil no YouTube da Black Bankers. Dá oi para o YouTube. Que oi, xoxo. O que é isso? O papo está tenso aqui? Vai, galera. Vai. Show demais. Ó, vamos lá. Vamos lá, hein. Já estou... Antes de fazer uma pergunta que você é bom para responder isso aqui. Agora. O que é que você fazia no banco quando você era promovido para barganhar o seu salário? Para receber o teto do carro? Vamos lá. Ó, gente. Olha que legal. A gente estava falando disso no YouTube um pouco antes. Primeira coisa, tá, galera? Eu abri uma caixinha de perguntas ontem no Insta da Black. Não sei quem viu. Falando assim, faça uma autoanálise da sua carreira e se deu uma nota, enfim, se deu um NPS e as pessoas começaram a contar lá as coisas. E veio muita gente falando assim, estou há três anos do mesmo cargo, estou há três anos como caixa, estou assim, estou assado. Primeiro ponto vem aí. O que eu penso, tá, galera? Vamos lá. Se você está há muito tempo num cargo e está aceitando, a culpa já é sua. O Bradesco, ele tem um negócio de você ser promovido e ficar no cargo executando a função de um outro cargo e depois vem a promoção. Isso é normal. É do banco. O Bradesco é assim e quem está lá aceita esse jogo. Eu já aceitei e tal. Mas todo dia, sem exceção, todo dia que acontecia uma promoção, eu era promovido e não vinha, eu passava na mesa do meu GG, e aí? E aí? E aí? E aí? Chegou? Veio? E aí? O que aconteceu comigo no Bradesco também, galera, é que eu rodei muito em pouco tempo. Então, rodei como? Mudei de agência? Não. Mudei de cargo. Eu entrei como escriturário no Põe Fácil, fui para a agência como caixa, fui caixa, fui da gestão, fui de recuperação de crédito, fui da recepção, gestão de crédito, recuperação de crédito, caixa mesmo, fiquei dois meses no caixa lá, dando estorno, dando trabalho para os outros. Aí fui gerente assistente, gerente formador de carteira, prime, gerente prime, gerente prime gestão de patrimônio, gerente prime investidor. Dois. Foi isso. O mais novo do Brasil, né? O mais novo do Brasil. O mais novo do Brasil. Dei sorte. Foi a sorte. E assim, galera, vou até falar rápido para não atrapalhar o bate-papo de vocês, mas assim, a gente precisa sempre entender que a gente está dando o nosso melhor, a gente está fazendo o nosso melhor, a gente está contribuindo para o banco com o nosso melhor, dando o melhor resultado, e por isso a gente tem que ser bem remunerado. Por isso a gente tem que estar no cargo que a gente acredita que a gente merece. E se no banco você não está hoje, não dá esse resultado, fala para o seu gestor. Chega lá, o Aquila GG e fala Aquila, cara, me ajuda. Porra, Tenor, não consigo. O banco está não sei o que e tal. Cara, eu vou ter que me movimentar, sabe? A gente não pode, e esse é um outro assunto bem polêmico, a gente joga bem, porra, joga muito aberto com vocês. A gente tem que entender que a carreira, a vida, o tempo é nosso. E se a gente permitir que seja uma pessoa, seja um banco, uma empresa, um gestor, roube o que a gente tem de mais precioso que é o nosso tempo, e aí? Entende? Então, CPA30, se prepara, dá resultado, vai para cima, faz network, conhece pessoas, divide as coisas, vai no LinkedIn, faz postagem, seja sempre interessante para o mercado, vocês vão receber muitos convites, e não aceita aquilo que vocês acreditam que vocês não têm que aceitar. Não fiquem, ah, mas porra, já estou há cinco anos no mesmo cargo, Léo. Cara, banco, você não consegue dar oportunidade, vou buscar em outro lugar. Essa é a verdade, nua e crua na cara, sabe? É um pouco do que eu penso, tá, galera? É um pouco do meu posicionamento. Faz sentido para vocês? Galera do YouTube, faz sentido para vocês? Pois é, vamos lá, direitos. Assim, é... Deixa eu só passar a pergunta. Léo, o que acontece? O banco mudou algumas métricas de RH. As funções não estão memorando mais. Hoje, a desligação de cargos com 20 dias já consegue uma ação. Show. Ou seja, neguinho hoje que fica seis meses no cargo, ou é algum barato de crise, hoje em dia não tinha um prazer. Ou às vezes não rodou da regional, tudo que tu não rodou e o cara ficou sem graça de falar que tu não vai... a tudo que está rolando. tá? E é isso, é isso. Desculpem até a minha... meu atrapalho aqui, né? No bate-papo de vocês, mas que legal que tu está trocando, que tu está pegando fogo. E deixa eu voltar aqui para a galera do YouTube. Um beijo imenso no coração de vocês. Boa troca, qualquer coisa eu estou por aqui. James, com a palavra, vai lá, irmão, estamos juntos. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. beijo. Sair aqui. É isso, é isso. Sem áudio? Não estão me ouvindo? Me ouvindo? Oi, 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 oi. Voltou, legal. Galera, é isso. Isso é um pouco, a gente está com uma hora e meia de live, que é o proposto aqui nas quintas-feiras. Isso é o proposto, é um pouco do que a gente faz, é um pouco do que a gente é, é um pouco do que a Black entrega. E, assim, isso é 0,0000 nada por cento do que realmente a gente entrega. A Natália Navarrina está aqui, que é uma das Rockets também, é uma das nossas alunas. Ela pode dizer melhor do que eu, do que está rolando, do que rola. E é isso, é isso. A gente só chega rápido onde a gente quer com o conhecimento que a gente precisa ter. E se você não tem hoje o conhecimento, a Black está aqui para te dar esse conhecimento. Tiramos várias dúvidas do MBA, da mentoria, da Black, de como é. Vocês viram de dentro funcionando, vocês viram a plataforma. Fiz uma enquete lá no Instagram, vai lá, faz a resposta da enquete. E é isso. Um grande beijo imenso no coração de vocês. Fiquem com Deus. Que bom que vocês gostaram. E na próxima quinta-feira temos de novo, ao vivo, terça-feira, temos vídeo no YouTube, toda terça-feira tem vídeo, toda quinta-feira tem ao vivo, ou eu, ou outro mentor aqui. Tá bom? Tamo junto. Um ótimo final de semana para vocês. Já é quinta-feira, sexta-feira já. Curtam bastante o final de semana de vocês, produzam bastante amanhã. Tamo junto. Obrigado pela companhia, obrigado pelo tempo e até uma outra oportunidade. Fiquem com Deus. Beijo! 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 Beijo!